Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o modo game do fone QCY-HT05. Eu já gravei o review completo deste fone, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos ver mais detalhes deste modelo. E se você quiser comprar o fone QCY-HT05, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 171. Agora o teste de delay em games com o modo game desativado. Abri o PUBG e vamos lá! E agora com o modo game ativado. E o que você achou deste fone? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é este o modo game do fone QCY-HT05.